Graças e paz amados, estamos aqui na sua casa mais uma vez entrando no seu lar para trazer a palavra de Deus trazer um momento especial para que a tua vida seja transformada, seja transformada pelo poder de Deus é isso que nós queremos e para isso nós vamos ler aqui o salmo 125, um salmo bem curto que diz os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala firme e para sempre como em redor de Jerusalém estão os montes assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre os setos dos ímpios não permanecerão sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda a mão à iniquidade faze bem Senhor aos bons e aos retos de coração quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas levá-los a ó Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel, amém feche seus olhos aí na sua casa, nesse momento onde você estiver aí, feche seus olhos, vamos orar Senhor Deus, nós te glorificamos Senhor, nós te bendizemos nesta noite Senhor, nós te bendizemos ó Pai nesse momento Senhor, te pedindo que o Senhor possa entrar nos nossos lares, em nossas casas Senhor te pedindo que o Senhor possa nos unir em meio a fé Senhor e a certeza de que a tua presença está em nossa vida Senhor nós somos gratos pela sua presença, nós somos gratos pelo teu poder ó Deus e nós te pedimos a tua direção, nós pedimos a tua ação em nossa vida, nós te pedimos Senhor o teu amor que nos envolve Senhor, nesta noite possamos sentir este amor tão presente aqui em nossos lares que o Senhor possa estar conosco e que possamos senti-lo bem perto Senhor, em meio aos louvores em meio a palavra, ouvir o Senhor falar conosco em nome de Jesus, amém e amém, amém, vamos louvar ao Senhor Glória a Deus vamos louvar, bendizer o nome do Senhor Ele é nossa porção, nosso socorro é aquele que tem segurado em nossas mãos nos levantado a cada dia, nos fortalecido a cada momento nós encontramos nele a razão de viver a razão de ser Ele tem todo o poder para nos fazer vencer Ele tem toda a direção necessária para o nosso coração que nós possamos estar adorando a Ele glorificando a Ele não importando quais circunstâncias mas crendo que há um Deus que nos fortalece a cada dia que você possa adorar de todo teu coração todo o seu ser em nome de Jesus Amém 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 Tu és minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em Teus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floreça Ainda que a figueira não vê o seu fundo Mesmo que não haja de vento nos cantos Eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floreça Ainda que a figueira não vê o seu fundo Mesmo que não haja de vento nos cantos Eu me alegrarei em Ti Tu és minha poção Tu és minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em Teus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floreça Ainda que a figueira não vê o seu fundo Mesmo que eu me alegrarei em Ti Mesmo que não haja de vento nos cantos Eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floreça Ainda que a figueira não vê o seu fundo Mesmo que não haja de vento nos cantos Eu me alegrarei de ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei de ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei de ti Aleluia! Glória a Deus! Falta ouvir um aleluia aqui Glória a Deus! Como é bom poder dizer Pai, eu confio em ti Como é bom poder dizer Pai, eu sempre quero estar aos teus pés Tu és aquele que socia a minha fome, a minha sede Aquele Senhor que tem um amor incomparável para a minha vida Como nós precisamos e dependemos de ti Pai Oh Aleluia! Nós estamos aqui para dizer Pai Nos ensina a cada dia a caminhar Diante dos teus sonhos Dos teus propósitos Nosso desejo Senhor estar diante da tua presença Te sentir Poder ser Senhor O teu filho amado Senhor Que caminha contigo Que aprende contigo Senhor A cada dia Nasciamos por ti Senhor Que amém Que amém Nosso desejo Você te inventei Que amém Que amém Que amém Tuve O que eu anseio é poder te sentir O que eu desejo é me entregar a ti Minhas vontades já não importam mais Estou sedento pelo teu amor Meu coração trago a ti, Senhor Minhas vontades já não importam mais Meu Pai, como eu preciso de ti Meu Pai, como eu preciso do teu amor Meu Pai, como eu preciso de ti Meu Pai, como eu preciso do teu amor A CIDADE NO BRASIL O que eu anseio é poder te sentir O que eu desejo é me entregar a ti Minhas vontades já não importam mais Estou sedento pelo teu amor Meu coração entrego a ti Senhor Minhas vontades já não importam mais Meu pai Quando eu preciso de ti Meu pai Quando eu preciso do teu amor Meu pai Quando eu preciso de ti Meu pai Quando eu preciso do teu amor Meu pai Quando eu preciso de ti Meu pai Quando eu preciso do teu amor Meu pai Quando eu preciso do teu amor Quando eu preciso do teu amor Amado da minha alma 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 Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com amor? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Quem é esse que vem nos abraçando? Sabem que o esperamos e ao partir do pão Os nossos olhos se abrem, reconhecemos Quem tu és Acorda a tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Queimam de amor Queimam de amor Nós preparamos a mesa Queimam de amor Nós arrumamos a mesa Queimam de amor 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 Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh... Ouçam o amor E essa mesa Que o sol disser Sabe que o esperamos E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem tu és Ao som da sua voz Nossos corações queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem tu és Ao som da sua voz Nossos corações queimam de amor Queimam de amor Se arrumamos a casa Perfumamos ela toda Preparamos a mesa Sobe o lugar de honra Se arrumamos a casa Perfumamos ela toda Preparamos a mesa Sobe o lugar de honra Nos arrumamos a casa Perfumamos ela toda Sobe o lugar de honra Se arrumamos a casa Perfumamos ela toda Sobe o lugar de honra 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 Quem tu és, oh, oh, me conhecei Quem tu és, oh, 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 me conhecei Quem tu és, oh, oh, me conhecei Reconhecer quem tu és, oh, me conhecei Quem tu és, oh, me conhecei Tome o lugar de honra Tome teu lugar de honra Toma, Senhor, nossas vidas, Pai, em teus braços, Pai Aleluia, se eu passar pelo vale Acerei conforto em teu amor, Senhor Seja situação que passarmos, Senhor O Senhor sempre anda conosco, estarei conosco, Pai Somos o tempo do teu Espírito, Pai Tu estás conosco, Senhor Através do teu Espírito Santo O Senhor tem nos guiado, nos levado, Senhor Em vitória, em meia, toda, em qualquer situação Que você possa sentir hoje O conforto dos braços, Senhor, sobre tua vida A paz que excede todo entendimento A paz que acalma a alma A paz que excede o que você tem passado Você vai passar Porque Ele está diante de você Cuidando da tua vida, sustentando você Refrigerando a alma E quando ela mais cheira E quando ela mais cheira Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços E que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és És aquele que me guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Aquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Pois eu sei que és Só quem que me guarda Que me guarda Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso É o meu descanso Em teus braços 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 Em Teus braços é o Teu descanso Em Teus braços é o Teu descanso Em Teus braços é o Teu descanso E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos Se eu passar Teu vale Caçarei conforto em Teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda E guarda Em Teus braços é o Teu descanso 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 Amém! Glória a Deus! Amados, nós estamos prosseguindo aí com a obra da igreja, né? Essa semana nós estamos no final do reboco da frente, da fachada, e depois nós vamos partir para a pintura das salas. Então os irmãos fiquem atentos aí, os irmãos que estão afastados do trabalho, que queiram ter uma atividade tranquila na igreja, nós estaremos aqui pintando a igreja, junto com os irmãos que desejam fazer isso. Provavelmente na próxima, na outra semana, e aí eu vou avisando os irmãos aí, conforme a necessidade da igreja, amém? Os irmãos, nós estamos aqui na igreja todos os dias, se o irmão quiser estar aqui conosco, tomando um café conosco, os irmãos podem nos encontrar aqui quase que todos os dias, a secretaria da igreja fica aberta também, nós estamos aqui dando atendimento, se você precisa conversar, quer fazer um atendimento, um aconselhamento, nós estamos aqui, amados, preparados para te receber, preparados para conversar, dá uma ligadinha antes para que não tenhamos problema de você ficar esperando, de repente eu posso estar em algum outro lugar. Mas nós estamos aqui. Gostaria também de informar os irmãos que logo, breve, nós já vamos estar funcionando, os cultos estarão presenciais e online, eu creio que mais uma ou duas semanas aí, nós já conseguimos ter os cultos aqui online e presencial. Então os irmãos que quiserem participar, vão se preparando aí, nós vamos estar juntos, eu vou fazer alguns vídeos, colocar na rede social, no Facebook da igreja, em outros lugares, explicando para os irmãos como que nós vamos proceder, como que serão os nossos trabalhos, e quando nós vamos começar? Provavelmente lá para o dia 27 nós iniciamos os cultos presencial e online. Então os irmãos fiquem atentos às atividades da igreja, nós temos várias coisas acontecendo, ore pela igreja, ore por tudo que tem acontecido, ore pela sua cidade, pela sua nação, ore por todas essas coisas que nós temos visto aí, muitos irmãos doentes, muitos irmãos tristes, muitos irmãos angustiados, por conta de todas essas situações que nós temos enfrentado em nossa vida aqui. E por isso também nós queremos orar com os irmãos pelos enfermos, né? Alguns irmãos já se recuperaram, hoje a Thais mandou para mim uma mensagem, o pai dela já tirou a traqueotomia, já está melhor, já está no quarto, e ela está muito feliz, né? Nossa irmã Silvana também está muito bem, já totalmente recuperada, e a gente fica feliz com esses irmãos que têm vencido aqui da igreja. Essa semana nós tivemos a notícia triste, né? Do nosso irmão Mabel, que faleceu, mas não foi nem por Covid, foi um problema no coração, mas de qualquer maneira muito triste, né? Nós perdemos nossos irmãos, embora sabemos que ela está com o Senhor, que ela está com Deus lá, que ela está no céu, na glória, assim como ela cria, né? O Rodrigo também, eu tenho certeza que ele está firme nessa fé, o marido dela, e está firme nessa fé também, e nós estamos juntos nessas lutas, nas dificuldades, e por isso eu quero orar pelos irmãos, para que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, curando as suas enfermidades, tirando a sua tristeza, se você está triste, angustiado, com medo, que o Senhor possa tirar essa tristeza, esse medo, essa angústia do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos aqui neste lugar. Agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, o Teu socorro bem presente, o Seu socorro no momento de luta e angústia, Senhor, mas nós podemos ver as Suas mãos de poder sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela Tua ação, Senhor. Nós te pedimos ainda mais rápido a recuperação do pai da Thais, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tire a tristeza dos corações tristes e angustiados, Senhor. Que o Senhor tire o medo, Senhor, dos nossos irmãos que estão com medo de toda essa história que tem acontecido, Senhor. Derruba por terra o medo, Senhor. Como diz a Tua palavra, o Teu amor lança fora o medo. E nós cremos nisso. Então derrama o Seu amor sobre todas as nossas vidas, Senhor. Derrama da Tua unção, curando os enfermos, sarando os doentes, tirando as dores, Senhor, que possam acontecer, que os Teus anjos estejam apostos no socorro daqueles que clamam pelo Seu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, crendo no Teu poder e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Edgar tem um recadinho. Edgar, no canto escuro do ringue, vestido de preto, com um sorriso branco. Edgar. Glória a Deus. Graças e paz, amados. Amados, hoje, segundo domingo do mês de junho, é comemorado o dia do pastor. Então eu gostaria de, nesse momento, chamar aqui, juntamente com o pastor Júnior, o pastor Reginaldo, o pastor Andréa, o pastor Luciano não pôde estar, está trabalhando, mas que a pastora possa se sentir também honrada, abraçada, amada por toda a igreja. Se os filhos do pastor também puderem vir, seria bom. Amados, eu gostaria de, antes de falar algumas palavras aqui, ler dois versículos para os nossos pastores, que diz assim, está em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim, Ele mesmo, Deus, nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Então nós sabemos que o Senhor tem levantado os pastores, as pastoras, para estarem aqui diante da igreja, nos abençoando, nos direcionando, nos dando aí a direção daquilo que nós temos que fazer, edificando o corpo de Cristo. E nós sabemos que não é fácil o trabalho de um pastor, e tendo que conciliar o desempenho de marido, o desempenho de esposa, o desempenho de pais, e juntamente cuidando da igreja. É um trabalho muito árduo, mas nós sabemos que é o Senhor quem os capacita, é o Senhor quem os chama. E tudo isso, todo esse esforço, toda essa dedicação, muitas vezes os pastores têm que abrir mão do conforto do lar, dos filhos, de ficar um tempo com os filhos, de ficar um pouco com o esposo, com a esposa, e tendo que vir socorrer o irmão, vir socorrer a igreja. Mas sabe que o Senhor, Ele contempla todas essas coisas, e o Senhor, Ele não deixa essas coisas passarem em vão. Para finalizar, há um versículo que diz assim, em 2 Cronicas 15 e 7, Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, por mais que muitas vezes é cansativo, muitas vezes é árduo o trabalho, a labuta, mas o Senhor está contemplando, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos honra, nós como igreja, e os amados como os pastores. E por isso, nesse momento, nós queremos honrar a vida dos nossos pastores, com uma singela homenagem em nome de toda a igreja e aliança eterna, que os pastores possam receber nesse momento. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dos pastores. E acho que nós temos um vídeo, nós temos um vídeo que vai passar aqui, e na sequência estaremos orando pelos pastores. Amém? É isso aí, meus parabéns, e nesse dia tão especial vai para os nossos pastores, Pastor Júnior e Pastor Reginaldo, dois homens dedicados à obra de Deus, que entenderam que é combater o bom combate, tem gastado seus dias na obra do Senhor, isso é louvável e para nós é um privilégio ser pastoreado por vocês dois. Que Deus abençoe demais, que Deus continue usando vocês, e que possamos juntos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Pastor Júnior, Pastor Reginaldo, Feliz Dia do Pastor, na Sábias Palavras de Paulo, lá para o povo de Éfeso, ele disse que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, a fim de edificar os santos, né? E assim edificar a igreja. E, pastores, vocês têm sido instrumentos de Deus para a edificação das nossas vidas, para aperfeiçoamento, na verdade, das nossas vidas. Por isso, pastores, esse Dia do Pastor, eu agradeço a vocês, por tudo que os senhores têm feito em nossas vidas. Feliz Dia do Pastor! A Graça e a Paz! Nós estamos aqui para agradecer e honrar aos nossos pastores, Pastor Júnior e Pastor Andréia, o Pastor Reginaldo e a Pastor Lu. Agradecer por todo o carinho e dedicação por nós, ovelhas do seu rebanho. Feliz Dia do Pastor! Graça e paz, pastores do meu coração, Pastor Júnior, Pastor Reginaldo, Pastor Andréia e a Pastora Luciana. Também estou aqui para dar parabéns para vocês. E dizer o quanto nós somos gratos a Deus por ter colocado vocês como pastores das nossas vidas. agradecer pelo cuidado, pelo carinho de todos esses anos. Dizer que eu, a Raquel e o Pedrinho estamos mandando um beijo no coração de vocês, que nós os amamos muito, viu? Beijão! Graça e paz, Pastor Júnior, Pastor Reginaldo. Eu estou passando aqui rapidinho só para parabenizar vocês pelo Dia do Pastor. Que Deus continue abençoando cada vez mais toda a vida de vocês, todo esse caminho aí que vocês têm trilhado. E olhar hoje para a igreja e ver o que ela se tornou. Olhar para vocês e ter certeza que Deus está guiando cada um dos passos de vocês e que Ele possa guiar cada vez mais. E saiba tudo o que vocês precisarem, com certeza. Nós estamos aqui, estamos juntos e uma só família. Parabéns, Pastores. Graça e paz, Pastores. Eu estou aqui para homenageá-los nesse Dia do Pastor. Eu queria dizer que a Bíblia diz para nós que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E lógico que ali no texto está falando de Jesus, o bom pastor. Mas eu queria dizer que é possível ver na vida de vocês, tanto do Pastor Júnior, da Pastora Andréia, do Pastor Reginaldo e da Pastora Lu, vocês entregando a vida por nós. E nós somos extremamente gratos e privilegiados de sermos suas ovelhas. E eu não podia deixar de desejar nesse dia meus parabéns. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são muito especial para nós. A gente te ama, viu? Amamos vocês. Amém. Glória a Deus. Amados pastores, mais uma vez, então, parabéns em nome de toda a igreja. Eu gostaria de orar por vocês nesse momento. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer a Ti pela vida dos nossos pastores, Papai. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia o Senhor possa fortalecê-los. Deus, Pai amado, possa, Senhor Deus, dar a visão, Senhor Deus, mostrar, Pai amado, Deus, o Teu caminho. Pai amado, Deus, confirmar em Seus corações, Pai amado, Deus, o Teu chamado, os Teus planos, Pai, os Teus propósitos, Pai, para a vida deles, Pai, como pastores. Em nome de Jesus, Pai amado, que eles possam sempre, Pai amado, Deus, olhar para Ti, Senhor Deus, independente das circunstâncias. Que eles não venham, Pai amado, Deus, a desanimar, Pai amado, a se entristecer, Pai amado, mas que eles possam, Senhor, se apegar a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós louvamos a Ti e Te agradecemos, Pai, por esses pastores que nós temos, Pai. E por isso nós somos abençoados, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Andamor, leva aqui para mim. Amém. Amados, também quero lembrar os irmãos, nós estamos na obra, a toda aí na obra, logo nós vamos encerrar aquela parte lá de cima, vai ficar muito bonita a nossa frente lá, tenho certeza disso, tenho sonhado todo dia com isso, e tenho lutado para que tudo isso possa se concretizar aí junto com a ajuda de algumas pessoas que têm colaborado tanto conosco nesse trabalho, nessa obra. Eu queria que você colaborasse também, que você possa se lembrar das suas ofertas para a obra, da sua oferta para o terreno, que você possa se lembrar dos seus dízimos, as suas ofertas têm sustentado essa casa em tudo que ela tem. Nós temos vários funcionários, a chacra da igreja, a manutenção da igreja, e tudo isso nós precisamos muito que os irmãos sejam fiéis, confiando no Senhor, de que o Senhor nos abençoará, de que o Senhor abençoará a sua vida, que abençoará o seu trabalho. Como diz a Bíblia, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não fazer sobre vós uma benção tal, que vos venha uma maior abastância, se eu não mostrar para você o quanto... O Senhor é poderoso para nos abençoar, o Senhor é poderoso para nos socorrer também, aqueles que estão apertados, com necessidades. A gente também tem socorrido, tem corrido atrás dos irmãos, buscado ajudar todos aqueles que precisam e pedem ajuda. E nós precisamos que o irmão venha colaborar com isso também. Nós temos aqui a nossa conta da igreja, aqui embaixo. Nós temos o Keycode, para que você possa ver o número da conta e fazer o depósito, o seu dismo, a sua oferta. E também, se você não puder, passa aqui na igreja, traz o seu dismo, a sua oferta, toma um café conosco aqui. Nós também temos uma urna lá no escritório, para você poder colocar a sua oferta. E agora nós vamos orar por tudo isso, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos socorra, para que o Senhor continue nos sustentando de todas as maneiras, e assim nós possamos vencer esses dias que são maus. Amém? Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida de todos aqueles, Senhor, que confiam em ti, Senhor. Tem socorro, Senhor, do aflito, do necessitado, daquele que perdeu o emprego, Senhor. Que o Senhor seja o nosso socorro, o nosso auxílio, Senhor. No momento desta tribulação, o Senhor possa vir com o seu socorro sobre as nossas vidas, Senhor. Que nenhum daqueles que são teus, Senhor, venham sofrer, ou venha a faltar pão, Senhor. E o alimento, Senhor, tão necessário, que o Senhor possa prover para cada um, segundo a tua bondade, Senhor. Que os mais pobres, Senhor, que os mais necessitados, Senhor, da nossa cidade, tenham assistência, Senhor. Usa as tuas igrejas, Senhor. Usa, Senhor, os teus servos, para que todos possam alcançar, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Que sejamos instrumentos teus, que as nossas finanças possam ser ferramentas tuas, Senhor, neste lugar, Senhor, para alcançar mais e mais vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos, não se esqueçam, nós temos aulas de escola bíblica na terça-feira, às oito horas da noite. É só você entrar no YouTube, no canal do YouTube, você vai ter a aula. Também nós temos a aula no domingo, às dez horas da manhã. Nós temos também a aula bíblica no YouTube. Você pode estar acessando lá para assistir. E também vários devocionais de líderes e professores aqui da igreja, que têm colocado seus devocionais aí no nosso canal. E se você ouvir essas mensagens, você vai ver que são mensagens transformadoras para a sua vida. Mensagens que aliviam o nosso coração, aliviam a nossa alma. E esse é o momento de nós nos unirmos, nem que seja através da internet, através dessa rede, mas estarmos unidos naquilo que Deus tem para nós. Amém. Hoje nós vamos ministrar sobre o capítulo 8 de João, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 20, que diz assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, dizendo, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou, vós julgais segundo a carne e eu a ninguém julgo. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou também, a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo e o pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está o teu pai? E respondeu Jesus, não me conheceis a mim e nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. E proferiu Jesus essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. É esse o texto que nós vamos trazer a mensagem. E a mensagem é a luz do mundo. Depois do episódio que nós vemos aí no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, o Ernesto, nosso irmão Ernesto pregou no domingo passado, sobre aquela mulher que foi pega em aldutério e que os homens levaram, os religiosos levaram aquela mulher diante de Jesus para testar Jesus, dizendo que na lei judaica estava escrito que mulher pega em aldutério como ela tinha sido pega, deveria ser apedrejada. E Jesus, ali sentado, olhando bem, disse para eles, olha, aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. E abaixou a cabeça. E a Bíblia diz que cada um, acusado pela sua consciência, começou a sair desde os mais velhos até os mais novos e ficou somente aquela mulher ali diante de Jesus. E Jesus disse algo maravilhoso. Diz, cadê os teus acusadores? E ela disse, não sei, foram embora. Ele disse, nem eu te acuso também. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Uma situação tão linda e tão maravilhosa, o Ernesto pregou sobre isso, nos mostra algumas coisas que, na nossa vida, são importantíssimas para nós. São importantíssimas para nós. ter uma direção. Aquela mulher perdoada por Jesus, ela não poderia ser perdoada por aqueles homens que eram religiosos daquele momento, que eram os religiosos, os sábios daquele momento. Para eles, na lei, estava escrito para que eles a condenassem. Mas Jesus, ele tem uma nova direção. Ele tem uma nova direção. Ele olha para aquela mulher e ele se compadece daquela mulher. Ele diz para ela, nem eu vou te acusar. Assim como ninguém pôde te acusar, eu também não te acusarei. Vá e não peques mais. Então, lá no versículo 8, 12, Jesus fala de novo e diz, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas, pelo contrário, terá a luz, a luz da vida. Amados, quanto nos falta? Nós andamos cegos por aí, nós andamos totalmente cegos por aí, sem perceber as coisas, percebemos muito pouco daquilo que acontece ao nosso redor. Nós vivemos sem saber as coisas, nós andamos por aí, nos informando em todas as fontes que há, mas fontes não confiáveis. Nós regramos a nossa vida e seguimos a nossa vida, confiando muitas vezes em informações que não são nada claras, não são nada claras, não são informações claras. Quando foi que algum político, por exemplo, se preocupou com a sua saúde ou com a sua vida, ou com o hospital cheio, quando que aconteceu isso? Nunca aconteceu isso, porque eles não estão nem aí com a nossa vida. Eles se preocupam com eles mesmos, a maioria deles se preocupam apenas com eles mesmos. E agora nós ouvimos uma mensagem diferente, nós ouvimos, basta olhar aí, e nós vemos que eles não sabem o que fazem, basta olhar a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o que acontece. Ora, era para que eles fossem a direção do mundo, para eles estarem informando, direcionando as pessoas no caminho que tinha que seguir, em uma época de crise, mas eles se perdem, não sabem, se contradiz, seguem os seus próprios interesses e interesses particulares. Ora, vejam com os seus olhos, de uma forma macro, se você olhar o mundo, o mundo está perdido, perdido e sem direção, sem saber para onde seguir, sem saber em quem confiar, sem saber o que fazer em sua vida, e eu vejo isso em nossa nação, e seguimos orientados, sendo orientados por pessoas que muitas vezes, por muitos anos, nos enganou e nos roubou a vida inteira, e dizemos que eles têm a verdade para nós, mas eles dizem isso, que eles têm a verdade para nós, fique em casa, porque é melhor. E o pior, eu vejo que muitos crentes, perdidos e sem direção, acreditam em toda essa balela, acreditam que o governo está preocupado com a sua saúde, acreditam que eles estão realmente preocupados com tudo que acontece na sua vida, porque vocês, muitas vezes, não visitaram os hospitais, talvez, antes de tudo isso, para perceber que os hospitais sempre foram lotados, que nunca sobrou leito, nunca tinham leito, as pessoas ficavam nos corredores, e agora eles estão preocupados, se tem 60%, 70% dos hospitais lotados ou não, eu não consigo entender muitas coisas, na verdade, nós vemos informações contradizentes, nós vemos informações falsas, muitas vezes, nós vemos apenas uma politicagem, com cara de cuidado, e pior que muitas pessoas estão perdidas nesse assunto, estão perdidas nessa situação, estão com medo em seus lares, estão desesperadas, em pânico muitas vezes, pessoas enfermas, que ficaram enfermas, não só fisicamente, mas agora estão enfermas fisicamente, e enfermas psicologicamente, passando por situações, tão difíceis assim, como é o medo e o confinamento, ter a sua vida roubada, laçada por essas pessoas, que deveriam estar governando, mas que estão verdadeiramente aprisionando as pessoas, implantando medo, tirando a esperança, impossibilitando muitas vezes o futuro, e é estranho isso, é estranho, ver o mundo, ver o mundo todo perdido e desesperado, talvez seja comum, porque as pessoas são assim, mas quando nós falamos daqueles que são de Deus, e ver as pessoas que são de Deus, que professam o nome de Deus, perdidas em suas vidas, perdidas em seus pensamentos, com medo, me assusta, lá em Mateus 5, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, ora, se o sal estiver insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais ele presta, se não para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens, os discípulos, a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela alumia todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, ora, Jesus diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que nós refletimos a glória de Deus, que nós somos a esperança, a igreja é a esperança, e a igreja somos nós reunidos, para louvar e glorificar o nome de Deus, nas nossas atitudes, nos nossos dias, na nossa empresa, no nosso estudo, nós temos que glorificar a Deus, no meio da cidade, onde nós moramos, nós precisamos refletir a graça, a misericórdia de Deus em nossa vida, e o medo não tem nada a ver, com aquilo de quem serve a Deus, o medo não tem nada a ver com Jesus, o medo não tem nada, o pavor, o desespero, a desesperança, não tem nada a ver, com aqueles que servem a Deus, daqueles que clamam a Deus, nós temos esperança, mesmo em meio a morte, nós cremos no Senhor, que Ele é poderoso para nos ressuscitar, e se Ele não nos ressuscitar, nós passaremos uma eternidade com Ele na glória, ora, o crente, ele é um ser cheio de esperança, por natureza, por ter o Espírito Santo em seu interior, nós precisamos olhar e entender as coisas, de uma maneira diferente, o que nós perdemos, nós perdemos a visão, eu creio que a igreja de Cristo perdeu a visão, as pessoas não conseguem mais ouvir, e ver as coisas de Deus, não conseguem dar ouvidos para Deus, e não conseguem sequer ter revelações de Deus, muitos saem por aí dizendo que tem revelações, e profecias sobre o futuro, sobre as coisas, quando vai acabar o Covid, quando vai isso, quando vai aquilo, mas amados, na verdade, são só barulho, são só barulho, pessoas batendo panelas, é isso, são só barulho, porque na maioria das vezes, na maioria das vezes, quando Deus fala ao seu povo, eles estão com os ouvidos tampados, sem poder ouvir a revelação que Deus tem para a nossa vida, ora, por isso que nós temos muitas perguntas em nossa mente, por isso que nós temos muitas dúvidas em nossa cabeça, sobre quem nós somos, sobre como Deus age, sobre o que vai acontecer, sobre a vontade de Deus para nós, nós nos perdemos os nossos caminhos, porque nós não temos revelação de Deus, nós não buscamos de Deus as saídas, e o conhecimento necessário, é isso que é a revelação, o conhecimento necessário, para que nós possamos prosseguir na nossa vida, e darmos testemunhos de tudo aquilo que Deus tem para nós, mas, ora, Jesus revela que somente Deus pode trazer esse conhecimento para nós, não há outra maneira de conhecer as coisas, não há outra maneira de conhecer o futuro, de conhecer as saídas, não há outra maneira de a gente saber o que vai acontecer, e como as coisas irão acontecer, se não buscadas em Deus, muitos buscam isso no fundo de um copo de café, no fundo de uma garrafa de pinga, nas cartas da quiromante, sei lá, ou necromante, ou qualquer outra coisa assim, em qualquer outra região, as pessoas buscam revelações no céu, os óvnis, alguma coisa que possa dar direção, alguma coisa que possa mostrar um caminho, mostrar o que pode acontecer, e a Bíblia diz para nós, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus, se nós queremos buscar revelação, alguma revelação, se nós queremos buscar sabedoria e conhecimento do que está acontecendo, nós temos que buscar em Deus, se você quer saber o que vai acontecer, se você pode sair, se você não pode sair, se você deve ficar em casa ou ir trabalhar, esse conhecimento está só em um lugar, em Deus, é Deus, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá a certeza de que estamos no caminho, é Ele que nos mostra a verdadeira situação, como ela acontece, como ela está, é Ele que tira o medo do nosso coração, e nos traz esperança para um futuro melhor, é Ele que conduz a nossa vida. Ora, aqui está escrito nessa conversa de Pedro com Jesus, Jesus pergunta, o que vocês acham que eu sou, o que as pessoas acham que eu sou, o que estão falando sobre mim, e aí Jesus responde, olha, tu és o filho de Deus, tu és o filho de Deus, o filho unigênito de Deus, é, tu és o Senhor, e aí Jesus diz para ele, Simão, você não pode ter tido essa revelação de outro lugar, se não tivesse vinda do céu, do Pai, de Deus para você, porque as revelações que existem, verdadeiras, elas estão em Deus, é Deus que tem a verdadeira revelação, é Deus que tem a verdadeira informação, é Deus que pode mostrar algo que está oculto aos nossos olhos, algo que nós não entendemos, essas coisas só podem vir através de Deus para nós, é Deus que pode agir na nossa vida, nos revelando, nos mostrando, nos ensinando, nos orientando para as coisas, que nós não conseguimos compreender nesse momento, amados, nós estamos em um momento delicado da história, O ano de 2020 é um ano que vai ficar marcado na vida de todos nós, é um ano onde muitos vão entender aquilo que Deus está fazendo, é um ano que muitos vão abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, é um ano em que muitos vão buscar a Deus como Ele espera que nós o possamos buscar, com intimidade, com verdadeiro coração, é voltado para Deus, com verdadeiro desejo de encontrar a Deus, e não somente um religiosismo, uma religiosidade simples, rasa, um conhecimento simples, raso, mas um conhecimento mais profundo da vontade e do querer de Deus para nós, ora, nós estamos em um momento onde nós devemos questionar a Deus, e perguntar a Deus, sobre o que Deus tem para nós, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para o nosso futuro, eu não sei você, se você consegue ficar aí quieto, parado, sem pensar nessas coisas, eu não sei se você consegue ficar aí parado, sem imaginar o que Deus tem para você, eu não sei se você consegue, e como você consegue sobreviver em meio a tudo isso, sem ter uma saída e uma resposta certa, e a resposta certa só está em Deus, como dizem salmos, uns confiam em carros, outros em cavalos, tratando dos poderes da política, que está ao nosso redor, uns confiam no presidente Jair Messias Bolsonaro, outros confiam no governador Dória, outros confiam no prefeito da cidade, na direção, nos dirigentes da cidade, mas o Salmo está escrito assim, mas eu confiarei no Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu decidi confiar no meu Senhor, é nele, é ele que tem as respostas, é ele que tem o caminho para nós, é ele que pode nos mostrar, nos revelar algo, é ele que pode falar aos nossos ouvidos, enquanto nós dormimos, ele coloca os sonhos em nossa mente, ele consegue falar conosco em nossos sonhos, ele consegue falar enquanto nós oramos, estamos buscando ele, enquanto nós estamos adorando a Deus, ele fala conosco, que o Espírito Santo age em nosso coração, e nos dá a direção certa, muitas pessoas não conseguem ouvir, não conseguem dar esse tempo para Deus, não conseguem ter uma vida, onde tem uma direção que vem de Deus, eu não estou falando uma direção somente do pastor, hoje é dia do pastor, para nós batistas nacionais, e o que eu vejo, é que muitos, muitos que me seguem, que são membros da igreja, não me seguem de verdade, só me olham, e me vêm falar, mas não confiam, nas minhas palavras, muitos não confiam, na palavra de Deus, que é pregada nesse púlpito, não porque ela é má pregada, não porque ela não possa ter confiança, mas porque os seus corações estão duros, para ouvir a vontade de Deus, para seguir a vontade de Deus, para sua vida, muitos tem dificuldade para ouvir, e acreditar aquilo que é verdade, porque a verdade dói em nossos corações, a verdade muitas vezes dói, para aquele que não quer viver a verdade, a verdade é dura, para aquele que não quer viver a verdade, verdadeiramente, ora, as revelações de Deus, mostram para nós, o caminho que nós temos que, que prosseguir, que caminhar, há uma revelação de nós, de Deus para nós, quando nós oramos, há uma revelação, Deus ele prometeu, ora, nós precisamos entender a palavra de Deus, que ele é a luz, que ele é a luz, que ilumina o nosso caminho, que ele é aquele, que mostra a direção, e onde há luz, não pode haver, trevas, é isso, essa menção que Jesus está fazendo, quando ele fala, olha, já falava Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue, não andará em trevas, pelo contrário, olha só, terá a luz da vida, ele não está falando dessa luz, que a gente tem aqui, da lâmpada, ele não está falando da luz do sol, ele não está falando da religiosidade, mas ele está falando, da luz, que dá vida, e que ele é essa luz, que vem da vida, que ilumina a nossa vida, ilumina a nossa mente, ilumina as nossas ideias, nos dando direção, nos mostrando os passos, que nós temos que dar, olha o que está escrito em Jeremias, Deus mesmo diz, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas, que não sabes, que você não sabe Jeremias, clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas, que não sabes, você já perguntou para Deus, você já teve curiosidade, de perguntar para Deus, as coisas, o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual o futuro do nosso país, qual o futuro da política do nosso país, qual o futuro das profissões, da profissão do meu filho, do estudo do seu filho, você já perguntou a Deus, o que você espera, como será a vida do teu filho, daqui 20, 15 anos, como estará a terra, no meio de tudo isso, eu não sei, se você consegue, ou como você consegue, viver a sua vida, trabalhando, escovando o dente, levantando, acordando cedo, todos os dias, nessa mesma rotina, sem pensar, nessas coisas, sem pensar, naquilo que Deus tem para nós, sem pensar, sobre, as coisas grandes, que são de Deus, eu sempre oro a Deus, e digo, Senhor, eu quero ser como o João, Senhor, eu quero ser como o João, que na ilha de Pátimos, ajoelhado, orando, quando ele abre os olhos, ele diz, eu vi aquele, que estava olhando para mim, e os olhos dele, eram como chamas de fogo, eu olhei para ele, o cabelo branco, como a lã, os pés, como reluzentes, como, 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 como ouro, como prata reluzente, as suas vestes, ora, ele teve a visão de Jesus, diante dele, e Jesus começou a revelar, para João, tudo o que aconteceria, na história, na história do governo romano, na história do império romano, dos outros impérios, que se viriam, das cidades, das nações, do final, do anticristo, de todas as coisas, o Senhor revelou para João, não foi só para João, você acha que foi só para João, não foi só para João, Deus revelou isso, a todos aqueles, que tinham curiosidade, que queriam saber, Daniel era um homem assim também, ele queria ter a revelação, ele queria saber, e Deus mostrou para ele, Deus mostrou para Ezequiel, Deus mostrou para Daniel, Deus mostrou para Jeremias, para Isaías, Deus mostrou para João, Deus mostrou para todos esses homens, porque eles queriam saber, o que iria acontecer, e nós vivemos aí, achando, que o governo vai cuidar de tudo, que o governo vai dominar, o vírus, que nós logo, nós vamos ter a vacina, e vai estar tudo bem, nós não sabemos, o que o mundo faz, nós não sabemos, as coisas como elas são, olhando para esses canais, que você tem olhado, olhando para esses canais, de comunicação, para essas pessoas, que com bajulações, em suas palavras, falam para você, fique em casa, fique em casa, é melhor, você não vai morrer, você fica olhando, essas pessoas, te bajulando, dizendo que para você, se proteger, você tem que usar máscara, beber álcool gel, você confia nelas, amazônia, tem certeza, que você confia, nessas pessoas, você tem certeza, que são nessas pessoas, que você vai confiar, a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família, o futuro da sua empresa, você tem certeza, que é nessas pessoas, que você deve depositar, a sua confiança, e não em Jesus, e não em Jesus, e não naquilo, que Jesus, tem falado, para todos, aqueles que buscam, porque quando nós buscamos a Deus, Ele fala conosco, Deus não disse, que Ele simplesmente, daria uma resposta, ao clamor da nossa oração, mas Ele diz, que na sua resposta, haveria revelação, Ele iria mostrar, Ele iria desnudar, Ele iria nos abrir os olhos, e Ele iria nos anunciar, coisas grandes, e ocultas, que nós não conhecemos, Ele está falando assim, que Ele não vai somente responder, a tua oração, quando você ora, mas Ele vai responder, a sua oração, e vai revelar, os mistérios, que estão por trás, de todas as coisas, e nós vemos, o claro cumprimento, da palavra de Deus, quando nós olhamos, a palavra de Deus, Deus age assim, Deus faz assim, é o que Deus é, Ele faz assim, Ele não consegue agir, de outra maneira, Ele é um Deus, que se revela, àqueles que o buscam, nós temos a vida de Daniel, quando Daniel chegou ao Senhor, em oração, pelo seu povo, quando ele começou a aclamar, a consequência, foi, que Deus lhe revelou, coisas grandes, e tremendas, sobre a sua nação, sobre outros impérios, que viriam surgir, que Daniel nem estaria aí, para assistir, aquilo que Deus, estava revelando, de tão grande, que eram as coisas, que Deus estava revelando a ele, ora, se nós queremos conhecimento, se nós queremos saber a saída, se nós queremos abrir os nossos olhos, se nós queremos direção de Deus, nós temos que orar por isso, nós temos que ver, como no Novo Testamento, se registra a palavra de Deus, se mostra a palavra de Deus, dizendo assim, lá em Efésios, não cesso de dar graças a Deus, por vós, diz Paulo, lembrando-me de vós, nas minhas orações, para que o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê seu conhecimento, o Espírito de sabedoria, e de revelação, tendo iluminados os olhos, dos vossos entendimentos, para que saibais, qual seja a esperança, da sua vocação, e quais as riquezas, da glória, da sua herança, nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza, do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação, da força, do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos, e pondo a sua direita nos céus, ora o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui para nós, que Deus quer nos dar conhecimento, Ele quer abrir os nossos olhos, iluminar os nossos olhos, nos dar entendimento, olha para que, para que saibais, qual seja a esperança, da sua vocação, quais são as riquezas, da sua herança, daquilo que Deus tem, para você e para os santos, para saber, qual a excelência, da grandeza, do poder de Deus, sobre nós, como Ele age, como Ele faz, como Ele opera, em nossa vida, para que nós possamos ver, a força e o poder, que Deus tem, agindo em nossa vida, e é o mesmo poder, que ressuscitou, Jesus dentro dos mortos, colocando, a direita de Deus, ou seja, há um poder disponível, de Deus para nós, tão grande, tão grande, capaz de revelar, revelar as coisas, para nós, mostrar a direção, para nós, dar a saída, para nós, dar a direção, das coisas para nós, olha o que diz, em outro texto, aqui em Colossenses, Paulo diz, e peço isso, que o vosso amor, cresça, mais e mais, em conhecimento, em todo conhecimento, para que aproveis, as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória de Deus, Paulo está falando assim, eu quero que vocês, cresçam em amor, e no entendimento, no conhecimento, para que vocês, fiquem calmos, para que vocês, não vivam uma vida de escândalo, para que vocês, não se embrulhem, com essas coisas do mundo, para que vocês, não sejam devorados, por esse conhecimento humano, por essas perspectivas humanas, por essa política humana, por essa informação humana, Paulo está dizendo assim, olha, que Deus ilumine a sua mente, para que você possa ver com clareza, em Colossenses, ele diz, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejam cheios, do conhecimento, da sua vontade, cheios do conhecimento, da vontade de Deus, para a nossa vida, em toda a sabedoria, e inteligência espiritual, sabedoria, e inteligência espiritual, para que possais andar, dignamente, diante do Senhor, agradando-lhe, em tudo, frutificando, em toda boa obra, e crescendo, no conhecimento de Deus, corroborados, em toda a fortaleza, segundo a força, da sua glória, em toda paciência, longaminidade, gozo, ora, Paulo está dizendo aqui, olha, você tem que buscar o conhecimento de Deus, um conhecimento que não é um conhecimento natural, humano, mas é um conhecimento que vem do céu, uma sabedoria, uma inteligência espiritual, que Deus dá para nós, para que? Para que eu ande com medo, para que eu ande com medo das coisas, para que eu ande com dúvida, para que eu ande apavorado, com medo de morrer, para que eu ande apavorado, achando que o mundo vai acabar, não, não é para isso que Paulo diz, o conhecimento de Deus, produz os frutos do Espírito, que ele relata aqui em Colossenses, longaminidade, paciência, gozo, é alegria, é alegria, o crente vive alegre, vive alegre, vive confiante, vive sabendo, que nós estamos alegres com o Senhor, sim, estamos sujeitos a todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes, estamos sujeitos a tudo, nós podemos também, pegar o raio do vírus, podemos, problema nenhum, enfrentaremos ele, com o poder da oração, como já temos feito, enfrentaremos ele, com o poder da oração, e se perdemos, ganhamos, porque ganhamos a vida eterna, e se vencemos, vencemos, para mostrar aos outros, que a palavra de Deus, é verdade, é verdadeira, que ela é a razão da nossa vida, e que nós podemos confiar em Deus, ora amados, é tão bom ser crente nesse momento, onde o mundo está perdido, é tão bom confiar e crer no poder de Deus, em um momento, em que o mundo está perdido, sem direção, sem conhecimento, ora, em Colossenses, Paulo fala assim, porque para que o seu coração seja consolado, vocês devem estar unidos em amor, enriquecidos pela plenitude da inteligência, e do conhecimento, do mistério de Deus, para que, para que é para aqueles que estão escondidos, todos os tesouros, da sabedoria e da ciência, ou seja, Deus está declarando, que Ele tem muita coisa escondida e oculta, muita coisa para revelar, muito mistério, como diz nossos irmãos, assembleianos, mistério, Ele tem muito mistério, mas o mistério de Deus, é para ser revelado, Ele tem o desejo de revelar o mistério, Ele não quer que você passe a vida inteira, achando que Ele só tem mistério, Ele quer revelar o mistério, e Ele revela o mistério, quando? Quando nós buscamos a sua presença, quando nós buscamos em oração, quando nós somos ávidos, quando nós somos preocupados, quando nós queremos saber, não me interessa, eu não tenho nada com a China, eu não tenho nada lá com eles, mas eu oro, o Senhor me revela, eu quero saber o futuro desse negócio todo, desse embrólio todo aí das nações, eu sei que talvez eu nem esteja aqui, eu lido a Bíblia, entendi muita coisa, mas eu quero saber sobre o meu tempo, Senhor, sobre o meu tempo, sobre o Jair Messias Bolsonaro, o meu presidente, sobre os dirigentes do nosso país, eu quero saber sobre eles, Senhor, se tua mão está sobre eles ou não, eu quero saber, Senhor, como que o Senhor está sobre a vida desses homens, se é a direção da minha cidade, Senhor, se eles estão falando a verdade ou não, qual é a verdadeira razão dessas coisas, e aí você deita a sua cabecinha no travesseiro, e no meio da noite o Senhor fala, olha, estou aqui para te revelar, tudo isso que você me perguntou, tudo isso, você sabe que essa semana, eu nem vou falar para os irmãos, eu vou matar as irmãs aí de curiosidade, mas talvez eu escreva um livro e coloque isso no livro, mas eu, eu orei essas semanas, perguntando algumas coisas assim para Deus, coisas que não me interessam, coisas que não são para mim, que eu não deveria estar preocupado com elas, mas que são coisas grandes das nações, e eu vou dizer para os irmãos, que quando eu estava sonhando no meio da noite, o Senhor falou comigo e disse, olha, é isso que vai acontecer, você está vendo isso no seu sonho? É exatamente isso que vai acontecer, e você vai ver com seus olhos, você vai saber que eu te mostrei, antes de que tudo isso acontecesse, sabe o que eu senti no meu coração? Não, alegria, alegria, isso não tem nada a ver comigo, não vai me afetar em nada, mas eu senti alegria de ver um Deus tão amoroso, preocupado com uma curiosidade minha, preocupado com uma curiosidade minha, preocupado em me ensinar aquilo que eu não sabia, que eu não sabia, preocupado em me mostrar aquilo que eu não sei, você acha, amados, que eu não fiquei preocupado com essa enfermidade? Você acha que eu não fiquei preocupado com essa pandemia? Você acha que eu não fiquei preocupado em saber que muitas pessoas podiam morrer, porque era essa a informação que nós tínhamos no princípio? Todo mundo vai morrer, o mundo vai morrer, fiquem trancados em suas casas, porque todo mundo... Não era essa a informação que a Globo passava até semanas atrás? Era essa a informação? Você pensa que eu não me preocupei também? Me preocupei, mas eu fiz o que um servo de Deus tem que fazer, eu fiz o que você deveria fazer também, todos os dias, ajoelhar os joelhos no chão e dizer assim, Senhor, essas besteiras que o William Bonner fala, essas besteiras que eu vejo na televisão, essas besteiras que os dirigentes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país falam, que uma hora faz mal, outra hora faz bem, uma hora vai matar, outra hora não vai matar, uma hora é perigoso, outra hora não é, uma hora é contagioso, outra hora não é. Senhor, no meio da loucura desses homens, em quem eu posso confiar? E ele vai responder para você, confie em mim, confie em mim, e ele vai te mostrar as saídas, ele vai te mostrar os caminhos, e ele vai te dar paz no coração, e você vai poder pôr um tênis, uma calça de agasalho e sair correndo na avenida, para perder a banhinha aí, que você adquiriu aí nessa nonentena, não é nem quarentena, nonentena, 90 dias trancados na sua casa, e vai descobrir que existe mundo, existe vida funcionando, a despeito de toda a morte que possam falar, e eu respeito todos aqueles que faleceram por causa disso, os que verdadeiramente faleceram por causa disso, e por qualquer outro motivo, como a nossa irmã essa semana, a Mabel, ora, nós nos preocupamos, nós nos compadecemos das famílias, mas nós sabemos que tudo está no plano, e nas mãos de Deus, e que Ele é Senhor de todas as coisas, olha o que diz lá em Daniel, então, quando, deixa eu contar a história para o irmão, para contextualizar, o rei Nabucodonosor, rei do maior império que existiu, naquela época, Nabucodonosor, homem conhecido até nos nossos tempos, né, senhor de um grande império, ele teve um sonho, a Bíblia diz que ele teve um sonho, e ele chamou todos os sábios, que ele tinha, e ele disse assim, olha, eu quero saber o sonho, e a sua interpretação, e aí disseram para ele, mas nunca pediram esse negócio, todos que pedem, falam, contam o sonho, e a gente interpreta o sonho, ele disse, não, vocês não vão me enganar, eu quero saber o sonho, e a interpretação, e se vocês não me derem o sonho, e a interpretação, eu vou matar todos os sábios, que tem, todos aqueles que falam, que adivinham, que tem profecia, nossa, precisamos, acho que não dá muito o Dono Zor, em nossa época, precisávamos, eu vou matar todos esses, que estão aí, profetizando besteira, é isso que o Dono Zor falou, a não ser que, alguém venha, e me revele, o meu sonho, e a sua interpretação, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, conhecido por você, como Sadraque, Mesaque, Abednego, e Daniel, Beltuzazar, nomes que deram a eles lá, mas os nomes judaicos dele, eram esses, esses homens de Deus, eles oravam, e Deus dava a revelação para eles, e aí Daniel falou, eu vou morrer também, ora, eu vou morrer também, porque somos sábios, eles estavam no governo, e eles eram homens sábios, e chegaram para Daniel, e disseram, Daniel, o rei falou que vai matar, quem não revelar, ele disse, opa, peraí, ele procurou seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, ele procurou seus amigos, e disse o que para eles? vamos abrir uma roda de louvor, ele disse o que? Vamos fazer os cálculos, vamos olhar as escrituras, o que ele disse? Vamos orar, porque o que nós precisamos, é de uma revelação de Deus, para uma situação, que nós nunca enfrentamos na nossa vida, não tem, não tem nos livros, não tem na história, não tem nos exemplos, nunca aconteceu, mas nós estamos envolvidos nessa história, e podemos morrer por causa dela, então, eu quero a saída, como que vamos encontrar a saída, Daniel? Daniel disse, ajoelhados, e orando, buscando o conhecimento do alto, e Deus revelará o oculto e o escondido, olha só o que Daniel diz, quando Deus revela para ele, a visão de Nabucodonosor, versículo 19, lá do capítulo, que eu não anotei, é, não anotei, acho que é capítulo 3, de 3 a 6, está lá, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão à noite, e Daniel bendice o Deus do céu, e disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, ele é quem muda o tempo e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ora, ele dá sabedoria aos sábios, e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está nas trevas, e com ele mora a luz, a ti ó Deus, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse negócio do rei, olha que lindo, ele fala, só o Senhor pode revelar algo, que está oculto e escondido, e eu sei como que ele pode revelar, sabe como? Ele pode revelar quando os seus joelhos se dobram no chão, e você diz a ele, Senhor, nunca passamos por esse negócio aí, nunca passamos por essa situação, eu nunca estive nessa situação, na Bíblia não tem como eu devo me portar, nessa situação, eu não tenho exemplos de como eu tenho que seguir, eu não tenho, eu só confio em ti Senhor, o que eu devo fazer? E ajoelho os seus pés, e o Senhor vem e traz a sua revelação para você, assim como trouxe para Daniel, e Daniel chegou para Nabucodonosor e disse, olha, o Deus Altíssimo do céu, Ele é quem pode revelar os teus sonhos, só Ele pode revelar, só Ele pode revelar o seu sonho, a interpretação do sonho, a reina Nabucodonosor, só Ele tem esse poder, e você saiba que Ele tem poder, e que há homens que buscam essa revelação de Deus, Isaías 48, 46, 8, diz, lembrai-vos disso, e tem de ânimo, tomai-o a sério, vocês prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, e desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade, Deus, Ele sabe o que vai acontecer, Ele revela para quem quer, o que vai acontecer, e vai acontecer, independente do que acontecer, vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia, eu respeito, e eu amo o meu presidente, eu oro por ele, como orei pelo mula, como orei pelos outros, mesmo não gostando, eu orava para que eles fossem bem, porque se eles fossem bem, nosso país ia bem, o povo de Deus ia bem, não é assim, quando nossos governos são bons, então temos que orar, eu não me importo com quem está lá, eu me importo, que eu tenho que orar por quem está lá, mas eu gosto sim, do Messias Bolsonaro, eu gosto, eu acho Ele um homem, que defende os valores, que a igreja de Cristo defende, Ele defende os valores da família, os valores da igreja, Ele defende os valores, do que é bom, eu não vejo Ele defendendo, aquilo que é libidinoso, ruim, eu não vejo Ele defendendo aborto, eu não vejo Ele defendendo drogas, eu não vejo Ele defendendo bandidos, eu não vejo não, pelo contrário, eu vejo Ele defendendo a justiça, eu vejo Ele defendendo as coisas que são certas, eu não morro de amores por Ele, mas os valores que Ele tem, são os mesmos valores, que eu tenho acompanhado, na palavra de Deus, que os crentes devem ter, devem ter, então eu oro por Ele, às vezes fico preocupado, pensando assim, Senhor, se tirarem Ele de lá, e aí eu ouço aquela voz no meu ouvido, dizendo assim, acontecerá aquilo que eu quero que aconteça, eu protegerei aquele que eu tenho que proteger, ficará aquele que tem que ficar, porque sobre Deus, ninguém passa, ninguém passa, pode ser Jorge Soros, pode ser quem for, ninguém passa por cima dos planos, que Deus tem para o nosso país, nem nós, e a gente pode gostar ou não gostar, o plano de Deus, para o nosso país, você entendeu isso? É o plano de Deus, para a sua vida, para a sua vida, e eu entendo a palavra de Deus, eu entendo quando Deus, Senhor Deus fala, que quando nós temos um mau líder, é porque Ele colocou esse mau líder, para nos julgar, realmente, porque nós merecemos julgamento, e quando nós temos um líder bom, é porque Ele quis nos abençoar, e que tudo vem dEle, e que tudo é para Ele, e por meio dEle, e que nós podemos acalmar os nossos corações aflitos, sobre todas essas coisas, nós temos a necessidade, de ter luz, em nossos olhos, em nossa mente, nós temos a necessidade, de olhar para uma direção verdadeira, e Jesus se apresenta, como a luz do mundo, Ele se apresenta, como a luz que traz vida, para mim e para você, Ele se apresenta, como aquele, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho, Ele se apresenta, como a saída, para a minha vida, e para a sua vida, Ele se apresenta, como a solução para nós, então coloque o seu coração, a sua esperança, nele, coloque as suas preocupações, depositadas nele, e Ele, vai acalmar a sua angústia, o seu medo, Ele vai tirar o seu medo, porque o amor lança fora o medo, Ele vai acalmar o teu coração, Ele vai te mostrar o que é certo, e você vai entender, porque o Espírito de Deus, que há em ti, vai te mostrar, o que é a verdade, lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus, e nós precisamos olhar, e entender, que nós precisamos ter, uma nova visão, o que a igreja mais precisava, mais precisava, era de uma visão verdadeira, nós temos muitas pessoas, que tem visão, e eu creio nisso, muitos irmãos que tem visão, oram e Deus revela, eu não tenho dúvida, que Deus faz isso, mas Ele faz isso para quem? Para todos nós, Ele revela quem? Para quem quer, para quem busca, para quem quer saber, eu me sinto um curioso, eu me sinto, o maior dos pastores curiosos, que existem no planeta, porque eu sou curioso, sobre tudo o que Deus vai fazer, e sobre o que está revelado, eu estudei, está aqui na Bíblia, tudo o que está revelado, eu estudei, e continuo estudando, e acho glorioso, glorioso, tudo o que está aqui, Deus é maravilhoso, em tudo o que Ele planejou, tudo, tudo, então eu tenho confiança, de que tudo o que Ele planejou, vai acontecer, porque eu estudei a palavra, e o que não está na palavra, eu oro e digo, Senhor, eu quero saber, por que você quer saber, porque eu quero saber, eu não vou fazer nada com isso, mas eu quero saber Senhor, eu quero ter a direção, eu quero saber, para dar direção, para os meus irmãos, para os meus amigos, eu quero poder dizer, para os meus amigos, que eles podem confiar em Ti Senhor, que o Senhor é nossa força, é nosso cuidado, o Senhor é nossa proteção, que o Senhor está no controle, de todas as coisas, eu quero dizer isso, para os meus amigos, então eu preciso crer nisso, o Senhor precisa me revelar isso, o Senhor precisa me ensinar os Teus caminhos, o Senhor precisa me ensinar a Sua vontade, para que eu possa multiplicar a Sua vontade, sobre a vida daqueles que estão ao meu redor, e eles possam ver a Tua luz brilhar em mim, que eu possa entrar num lugar, e salgar aquele lugar, trazendo o sabor de Cristo, em todo lugar, aonde pisar a planta dos meus pés, a igreja de Cristo precisa de uma nova revelação, não aquela revelação que diz, eis que eu te digo meu servo, mas aquela revelação que diz, olha, se tranca no seu quarto e ora, porque a chuva vem, e ela é grossa, sobre todos que estão sobre a terra, mas eu, como diz o Senhor sempre, mas eu protegerei aqueles que são meus, aqueles que são meus, o Senhor protegerá aqueles que são deles, eu vejo crente com medo da meia, 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 da marca da besta, eu vejo crente com medo do anticristo, eu vejo crente com medo dessas, eu não tenho medo de nada disso, porque a palavra de Deus diz, que nós somos livres dessas coisas, que a igreja é livre dessas coisas, que os servos de Deus são livres dessas coisas, nós precisamos de uma nova visão, meu irmão, nós precisamos de uma nova revelação, da palavra de Deus, em João, Jesus diz, eu sou a luz, que ilumina o mundo, e quem me segue, andará, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, versículo 12, capítulo 8, e eles perguntaram para Jesus, ah, mas, você dá testemunho de si mesmo, logo, teu testemunho não é verdadeiro, e Jesus responde assim para eles, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque, sei de onde eu vim, e sei para onde eu vou, mas vocês, não sabem de onde eu venho, e nem para onde eu vou, vocês julgam, segundo a carne, e eu, a ninguém julgo, e se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu sou, eu sou, eu só, porém, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou, Jesus está dizendo assim, sabe o que falta para as pessoas? Conhecerem, conhecerem a Deus, Ele diz, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, e você, você sabe de onde você veio, para onde você vai, você sabe o destino que Deus tem para a tua vida, para a tua alma, você sabe os caminhos que Deus tem para a sua vida, Jesus diz, eu sei para onde eu vou, mas muitas vezes, você, meu irmão, não sabe o que Deus tem para você, não sabe o que Deus fará na sua vida, você julga as pessoas, você julga aqueles que estão ao teu redor, você julga, mas você não julga verdadeiramente, porque a Bíblia diz lá, que nós não devemos julgar segundo a carne, mas nós temos que entregar o juízo a Deus, ora, cada um deve fazer aquilo segundo aquilo que crê, e se você crê que deve usar máscara, use máscara, duas, três, quatro, dez, e não julgue o que não usa, se você quer ficar em casa, fique, e não julgue o que tem que ir trabalhar, e se você trabalha, não julgue o que tem que ficar em casa, nós temos que entender aquilo que a Bíblia diz, e que Jesus diz para nós, ora, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou sozinho nesse julgamento, trouxeram aquela mulher, para que Jesus julgasse segundo a lei, e se ele julgasse ela segundo a lei, ela seria morta, e ele não estava errado, porque havia pena de morte, naquela nação, e aquela mulher foi pega em adultério, e se Jesus mandasse matar ela, ele estava sendo justo, segundo a lei, mas ele disse para aqueles homens o quê? Se você não tem pecados, atire a primeira pedra, e eles foram se afastando, porque Jesus lançou luz, sobre os olhos deles, e eles entenderam, que mais do que a lei, é a vida, que a vida é mais importante do que a lei, que o estabelecimento da vida, é mais importante do que a lei, meu irmão, você que está enlouquecendo, de medo em sua casa, você que está apavorado, fique em paz, meu irmão, o Senhor tem o controle, de todas as coisas em sua mão, se você tem medo, que o comunismo volte, se você tem medo, que o comunismo não venha, se você tem medo, não importa, saiba que Deus tem o controle, de todas as coisas em sua mão, e se você quer saber, o que está acontecendo, e o que será, e como você deve agir, a palavra de Deus diz, que você deve orar, e orando, o Senhor vai revelar, os seus segredos, aqueles que buscam, o Senhor vai revelar, a sua sabedoria, Ele vai revelar, os seus caminhos, e você vai poder estar feliz, e contente, sabendo tudo, o que Deus tem para nós, se você, não sabe, vem conversar comigo, eu vou te contar, eu te conto, o que Deus tem para mim, e para você, que serve ao Senhor, para os irmãos da IBAE, eu sei a direção, que o Senhor deu, para os irmãos da IBAE, eu sei, porque eu orei, busquei a direção, e o Senhor falou, e Ele disse, não para, e eu não vou parar, eu vou seguir, e quando mudam as coisas, a primeira coisa que eu faço, é ajoelhar e dizer, e agora Senhor, vou para a esquerda, ou vou para a direita, e essa igreja, vai para a esquerda, ou vai para a direita, e Ele diz, você faça isso, e faça aquilo, e é assim que nós fazemos, seguindo aquilo, que Deus tem nos orientado, então fique em paz, fique em paz, porque eu sei, que o Senhor, vai te dar uma direção, que o Senhor, vai abrir os teus olhos, que o Senhor, vai trazer a sua sabedoria do alto, para a sua mente, e você vai conhecer, tudo aquilo que Ele tem, para a tua vida, feche seus olhos, aí no celular, nesse momento, pare um momento, aí o que você está fazendo, ouvindo a mensagem, se você está no carro, presta atenção, no que eu vou orar aqui, eu quero orar por sua vida, para que o Senhor, possa te trazer, esta revelação, para que o Senhor, possa te mostrar, este caminho, que tanto você deseja, que tanto você espera, feche seus olhos, Senhor Deus, nós te glorificamos, a Deus, nós te bendizemos, por todos os teus caminhos, por toda a tua obra, porque a tua palavra, mostra, que o Senhor, é maravilhoso, e perfeito, e os seus planos, Senhor, se cumprem, com uma exatidão, incrível, que a sua vontade, não cai por terra, mas antes, a tua palavra, vai e prospera, em tudo, o que ela, foi dita, para acontecer, que o Senhor, abençoe, o presidente, do nosso país, que o Senhor, abençoe, os seus ministros, que estão lá, no alto, que o Senhor, abençoe, Senhor, o nosso governo, a nossa cidade, que o Senhor, abençoe, aqueles, que direcionam, as nossas vidas, Senhor, e que o Senhor, os julgue também, que o Senhor, os coloquem, na sua vontade, Senhor, e que eles, não possam sair, daquilo, que é o seu desejo, nossos corações, estarão em paz, sabendo, que o Senhor, está no controle, de todas as coisas, e que o mundo, pode sim, nos afligir, mas jamais, nos desanimará, Senhor, nós somos gratos, pelo teu conhecimento, revela, Senhor, ao empresário, o melhor caminho, revela, ao empregado, o melhor, a melhor proposta, Senhor, revela, Senhor, aquele, que é teu, o caminho, que ele deve trilhar, Senhor, lança luz, no conhecimento, na mente, no coração, e na alma, desse irmão, que está em casa, agora, Senhor, dos que estão aflitos, lança paz, como um rio, Senhor, paz, como um rio, para que eles possam, reconhecer, a tua grandeza, e a tua soberania, abre os olhos, dos teus líderes, abre os olhos, dos pastores, dos líderes, de igrejas, para que eles vejam, com clareza, aquilo que o Senhor, tem para eles, ó Deus, qual a direção, e o caminho, nós somos gratos, nós somos gratos, por tudo que o Senhor, tem para nós, em nome de Jesus, amém, e amém, que Deus te abençoe, maravilhosamente, que essa semana, seja uma semana, de grandes bênçãos, para você, e para sua família, em nome de Jesus, amém, Amém. 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 Jamais desistir, justamente, agora é o momento de se humilhar e buscar a paz de Deus Nesta hora que a gente nos precisa lutar E jamais desistir, justamente, agora é o momento de se humilhar E buscar a paz de Deus